A minha ex tá achando que eu vou ficar em casa Assim Ei, aqui ó pra minha ex Tô livre outra vez Fazendo o que eu não fiz Tô morando na barra do jeito que eu sempre quis Só eu que tava amando e ela nem aí Levando vida de solteira namorando Se errar é humano, pôr a culpa em mim É estratégia, diz que só tá comentando Só eu que tava amando e ela nem aí Levando vida de solteira namorando Se errar é humano, pôr a culpa em mim É estratégia, diz que só tá comentando Ninguém vai estragar meu dia Chutei o golpe, desaprendi a amar Mudei de casa, troquei meu celular Não tô com um pingo de vergonha de voltar Eu tô vivendo e ela não vai me achar Não Ei, aqui ó pra minha ex Tô livre outra vez Fazendo o que eu não fiz Tô morando na barra do jeito que eu sempre quis Ei, aqui ó pra minha ex Tô livre outra vez Fazendo o que eu não fiz Tô morando na barra do jeito que eu sempre quis Só eu que tava amando e ela nem aí Levando vida de solteira namorando Se errar é humano, pôr a culpa em mim É estratégia, diz que só tá descontando Só eu que tava amando e ela nem aí Levando vida de solteira namorando Se errar é humano, pôr a culpa em mim É estratégia, diz que só tá descontando Ninguém vai estragando Ninguém vai estragar meu dia Chutei o balde, diz aprendi a amar Mudei de casa, troquei meu celular Não tô com um pingo de vergonha de voltar Eu tô vivendo e ela não vai me achar Ei, aqui ó pra minha ex Tô livre outra vez Fazendo o que eu não fiz Tô morando na barra do jeito que eu sempre quis Ei, aqui ó pra minha ex Tô livre outra vez Fazendo o que eu não fiz Tô morando na barra do jeito que eu sempre quis É furacão! Aqui ó pra minha ex